As 3 melhores rações para seu trinca-ferro cantar É isso mesmo, hoje eu vou trazer com vocês as 3 melhores rações da atualidade para você servir para seu trinca-ferro e seu pássaro cantar muito Quando você pensa em trinca-ferro, logo você pensa em qual alimentação você deve dar para essa ave o que você vai dar para ele cantar E muitas pessoas ainda tem dúvida de qual a melhor ração para seu trinca-ferro Então hoje eu quero estar falando para vocês aquilo que eu uso na minha casa que tem dado muito resultado E com certeza isso vai dar bastante resultado aí na sua casa se você colocar em prática conforme eu vou estar falando nesse vídeo Eu não sei se você está escutando, mas agora são meio dia, 12 horas em ponto Sol rachando aqui no Tocantins e meu trinca-ferro como é que está? Mesmo na muda de pena o passarinho está cantando E por que? Eu utilizo uma ração boa Eu utilizo alguns segredos que vão fazer total diferença E se você fizer isso aí na sua casa também você vai ter bons resultados É isso que eu espero que você tenha após esse vídeo Você que chegou nesse vídeo aqui agora não conhece esse cara lindo aqui? Prazer, meu nome é Elias Alves Nosso canal aqui consiste em dicas de manejo E aqui a gente descomplica como você vai criar trinca-ferro de uma forma prática e fácil, tá? E realmente você vai ter resultados assistindo nossos vídeos Então já se inscreve aqui Deixe seu like porque aqui você tem dicas de qualidade Pessoal, a primeira coisa que eu quero estar sabendo de vocês antes de falar qual as três melhores rações para trinca-ferro cantar Qual a ração que você utiliza na sua casa? Coloca aqui nos comentários qual a ração que você está dando aí para seu pássaro Eu quero que vocês entendam comigo e vocês pensem de uma forma bem clara O trinca-ferro, ele gosta de frutas, verduras e pequenos insetos e folhas É isso que o passarinho gosta Na natureza, o trinca-ferro, ele se alimenta de frutas Quando na estação tem frutas, ele come Mas ele se alimenta basicamente de folhas e pequenos insetos Então, quando você tem um trinca-ferro na sua casa que é um passarinho que é de gaiola e tal Você está preocupado em dar uma ração para esse pássaro E se o seu trinca-ferro for mansarrão o seu problema vai ser maior porque o choque alimentar é muito grande Pensa comigo Um passarinho que passou aí, nasceu no mato Comeu só insetos, frutas e chega na sua casa Agora ele está comendo ração dura, ração seca, farinhada O passarinho tem um choque alimentar muito grande Agora, se o pássaro já nasceu em um ambiente doméstico em uma casa, em um criatório É mais fácil O passarinho já comeu aquilo ali desde a infância dele Então, está 100% adaptado O grande problema dos criadores de trinca-ferro mansarrão é que quando vai botar uma ração para o passarinho quer dar uma ração que contenha E o passarinho vai até comer aquelas sementes porque ele gosta daquilo Mas aquelas sementes não tem valor nutricional nenhum Entenda isso Então, o passarinho precisa aquele elemento Mas não é algo que nutre ele bom Então, sempre é bom você Natural, que não tenha nenhum tipo de semente Que não tenha girassol, não tenha carta Não tenha arroz cateto, não tenha perila Só aquela raçãozinha mesmo Beleza? E aí, meu parceiro Você vai estar focando Na frutas, verduras, tenebras Proteína animal Ovo Eu sempre falo aqui Do cupim Você cava ali o chão Pega aquele cupim e coloca Fogueia bastante Mas a tenebra é muito importante E o ovo também É uma ótima fonte de proteína animal Além das folhas, pessoal Não deixe de dar chicória, espinaca Essas coisas para o seu passarinho Para mim As três melhores rações da atualidade são Sem sombra de dúvida Selecta Nutrópica E a Mega Zoom São uma das três melhores rações Também está o Concube Top Life Que é muito boa Tá? Mas Essas são as três melhores rações da atualidade Eu utilizo elas? Não, não Porque O meu pássaro não gosta dessas rações E eu tenho que saber Qual a ração que o meu pássaro gosta Não é aquilo que eu quero comprar para o meu passarinho Aquilo que o meu passarinho aceita E aquilo que o meu passarinho gosta Hoje aqui em casa Eu utilizo a Nativos Da Biotron Isso aqui não é propaganda, pessoal Daqui ninguém está me patrocinando A propósito Se vocês quiserem me patrocinar Manda aí ao Biotron Ração para nós aí Divulgar vocês Eu utilizo a Nativos da Biotron Meus trincaferros pegam muito bem elas E também eu utilizo a Langer Mix Da Langer Cal Que é muito top Para mim Muito boa Meu passarinho gosta Porque é uma ração pequena Principalmente naquele período O passarinho está com uma muda de bico A famosa muda de bico Mais avançada Eu utilizo essas aqui em casa Mas você tem que descobrir Qual a ração que o seu passarinho aceita melhor E que não causa tantos prejuízos Vocês sabem que a P-Vite Está ligada diretamente Ao mau uso da alimentação O manejo errado na alimentação Então pense muito bem Quando vocês forem dar rações Para o seu passarinho A ração e a base É Mas foque bastante nos complementos Beleza? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Para não ficar muito grande Mas se você quer um vídeo Só sobre alimentação E dieta para a trincaferro Comenta aqui Eu quero Tamo junto Forte abraços Compartilha Para nós esse vídeo